Vem pra ... O outro cara é um térreo, pega Aí vai pra descabezas Fui na cadeira Fui na cadeira Minha florida olorrada Tudo em mim é lindo e triste Viva o meu mal passado, Cicilha, Visto o dia em que parteste. Este castigo tremendo, Já o meu mal não resiste. Eu vou morrendo, Eu vou morrendo, Desde o dia em que parteste. Tudo em mim é negro e triste, Viva minha alma amazada, Cicilha, Desde o dia em que parteste. Tudo em mim é negro e triste, Cicilha, cicilha, Tremendo, Tremendo, Viva minha alma amazada, Viva minha alma amazada, Viva minha alma amazada, Tudo em mim é negro e triste, Viva minha alma amazada, Cicilha, Desde o dia em que parteste. Este castigo tremendo, Já o meu mal não resiste, Viva minha alma amazada, 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 Amém.